Ah, o... Hã? Ah, baixaram a reportagem no formato que a gente não consegue colocar no ar. Bola! Resolve esse negócio pra mim, Bola. Alguém aí de Paissandu, dá um alô pro Marcelo, dá um alô pro... O Querozelo, o Querozene, manda mensagem pro Bola aí, pra ele resolver o negócio da notícia aí do... da Pai lá. Agilidade, Bola. Fazendo um favor, Bola. Isso, Bola. A reportagem. Enquanto isso, vou trazer uma outra aqui, ó. Você conhece, você vai conhecer agora o caso da Valentina Giovanella. É uma bailarina de 11 anos, considerada uma das principais do mundo. E a garotinha aqui do Paraná, é? Vai participá-la em Joinville? Coloca a reportagem no ar. Desde os dois anos de idade, a dança faz parte da vida da Valentina. Assim, com muita leveza e graciosidade, a londrinense é considerada um prodígio. Mas, para alcançar essa perfeição, ela precisa se dedicar muito. É bastante tempo, a gente treina todo dia, com os intervalos, claro. Mas, é mais ou menos seis horas por dia. Então, é bastante dedicação pra tudo isso ter um resultado bom. E toda essa dedicação da Valentina já está rendendo bons frutos. Recentemente, ela participou do maior festival de dança do mundo, em Joinville, Santa Catarina. A pequena bailarina trouxe na bagagem o título de vice-campeã na modalidade dança contemporânea. Nossa, foi uma honra, porque de muitas meninas que levaram pra competir, do Brasil inteiro, foram selecionadas só quatro. E eu fui uma delas, então foi incrível pra mim. A Luana é a professora da Valentina. Ela conta que, para participar do festival, a londrinense disputou com quatro mil bailarinas, que enviaram vídeos para a curadoria do evento. Dessas, somente quatro foram selecionadas. Ele é considerado o maior festival de dança do mundo. Então, assim, a gente fala que é o auge da bailarina. Toda bailarina sonha em pisar naquele palco. Nós éramos a única escola, a única bailarina, ali, da modalidade contemporânea, do Paraná e de Londrina. Então, nós estávamos lá representando não só a nossa escola, mas como também a nossa cidade. Aos 11 anos de idade, a bailarina já demonstra que terá um belo futuro pela frente. A professora não tem dúvidas. Valentina poderá fazer parte de grandes companhias do Brasil e do mundo. Agora a gente está traçando pra ela dançar fora do país, né? Competições fora do país, pra ela se ingressar numa companhia, né? Essas grandes companhias que é o sonho de toda bailarina. Royal Ballet, dentre outras, né? Então, estamos, assim, focando nela, nessa parte, pra ela entrar numa companhia de balé fora do nosso país, ou até dentro do nosso país, né? Se depender do amor que a garotinha tem pela dança, isso não está longe de acontecer. Assim, a dança, ela é... as expressões e movimento, né? Então, é muito feliz, você dança muito feliz, você é alegre, você sente a felicidade dentro de você. O que é 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 o que